Será que o verdadeiro amigo é aquele que te abraça na hora da tua necessidade ou é aquele que te apoia na hora da tua felicidade? Oi povo santo, tudo bem gente? Como é que vocês estão? Para você que não me conhece, meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades e do canal Rosa de Saron Artesanato Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre um verdadeiro amigo, né? Abaixo de Deus, que a gente já sabe que o nosso verdadeiro amigo é Cristo Mas vamos ver que tipo de amizade nós temos São as pessoas que sempre estão dispostas a nos apoiar Será que é aquela que sempre nos abraça? Será que é aquela que sempre fala a verdade? Vamos ver Eu tenho aqui gente, uma lista de uns amigos, umas amigas que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo E eu peço a você que vai lá, dá uma olhadinha, dá uma força Essas aqui são as pessoas que estão desde o início comigo, me apoiando Mas, eu quero dizer assim, porque muitas vezes a gente cria um canal E aí a gente começa a crescer, começa a ter novos amigos E muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, poxa fulano mudou, fulano não é mais como era, fulano não está mais humilde, fulano isso, fulano aquilo, né? Tem um lado, realmente acontece isso sim Olha gente, um verdadeiro amigo, não é aquele amigo que mostra, sabe porquê? Quando você conta tristeza, se eu chegar aqui e falar assim, mostrar a minha casa toda acabadinha, né? Cozinhando na lenha, que vai geralmente criar em você É uma solidariedade, é aquele amor, é aquele sentimento de compaixão Poxa, olha pra Rosa de Saron, olha como é a casa dela, ela está precisando disso, ela está precisando daquilo Aí tudo aqui eu falo, né? Como eu fiz a live, mostrei as meninas, meu tripé Mas gente, não é assim que eu diga assim, eu não posso comprar um tripé Mas é porque eu tenho outras prioridades pra fazer com o dinheiro, um pouquinho que eu tenho, né? Eu tenho a prioridade do meu terreno, da minha casa, então O tripé que eu tenho no momento está dando pra me servir Então, eu chego aqui, é fácil dizer, ô gente, eu estou precisando de um tripé Eu não tenho como fazer os meus vídeos Aí no mínimo o que vai causar nas pessoas de bem É o sentimento de compaixão, de que quer ajudar a Rosa de Saron Aí daqui uns dias, quando eu começo a ganhar dinheiro, ganhar inscrita, aí começa Ah, porque já não está mais a mesma coisa Quando estava no canal pequeno, pedi um tripé Agora já está pedindo outras coisas Então, gente, a necessidade traz muitas vezes a solidariedade Aquele desejo de ajudar a pessoa Mas aí você tem aquela pessoa que você está Isso é em qualquer lugar, gente Já tem um vídeo aí que fala sobre isso As pessoas vão se compadecer Isso não é só aqui no YouTube Isso é em igrejas Isso é no dia, na vida secular Isso é no dia a dia Isso é em escola A pessoa chega na escola com a mochilinha toda quebradinha Os colegas começam a olhar E vai um que tem uma mochila melhor Dá Mas a partir do momento que aquele aluno passa de ano, entra na faculdade Começa a crescer e aquele que não conseguiu os mesmos objetivos Começa a ter inveja daquele outro Aí começa Ah, porque fulano está diferente Mas não é isso, fulano lutou para ter E aí o verdadeiro amigo O amigo, o colega Ele vai ficar feliz Com a bênção Com a vitória que aquela pessoa teve Entendeu, gente? Então, a amizade sua Que só é seu amigo Para ver sua derrota Para lhe abraçar na sua derrota Você vai achar em números Mas vamos ver Se aquela pessoa é realmente seu amigo Na hora que vê você crescer Que vê você constituir suas coisas Vamos ver se essa pessoa vai se alegrar Entendeu? A mesma coisa eu trago Vamos supor Para a igreja Para uma congregação Por que eu vou falar isso? Porque muitas vezes a pessoa fala Ah, porque ela é cristã Não fala Eu falo Isso aí é em todo lugar A pessoa está ali na igreja Aí a igreja tem ação social Os irmãos sempre estão ali dispostos É uma cesta básica É um gás ajuda Aí o irmão A irmã vai lá Se emprega Começa a ganhar um dinheiro Aí compra um carro pronto Os de lá Os invejosos começam Hum, será que está Está na presença de Deus? Será que está dando o dismo? Será que está ofertando? Onde será fulano Que fulano conseguiu um carro tão rápido? Entendeu, gente? Então é assim que funcionam as coisas As pessoas não estão acostumadas A ver vitória das pessoas As pessoas estão acostumadas Principalmente aqui no Youtube Em ver pessoas pedindo Pessoas dizendo que está precisando disso Que está precisando daquilo Que não tem o que comer Que isso e aquilo Aí a pessoa começa a doar Começa a doar Quando vê que a pessoa Embora, gente Tem pessoas que usam de engano Usam de engano Por isso que eu digo aqui a vocês Não peço nada a ninguém Tem, mas tem pessoas que já falaram Que quer me abençoar Eu vou dizer que não quero Não, eu não sou soberba Mas não tem vídeo nenhum meu Aí vocês vendo Eu pedi isso, pedi aquilo Não tem Se tem alguém falando isso É mentira Não tem Não vou também ficar me justificando Aqui isso e aquilo Falo sim da máquina Muitas pessoas já falaram pra mim Caixa, faz uma vaquinha Pra você comprar sua máquina de costura Tem gente aí pedindo Pra comprar geladeira Pedindo Gente, eu não quero pedir nada a ninguém Até que o senhor tem me ajudado Agora se alguém disser Cátia, você aceita Eu aceito sim Sem orgulho nenhum Mas nenhum vídeo meu Vocês podem rodar aí O que for Não vai ver Eu pedindo Gente, vocês podem me ajudar A comprar isso Não tem Entendeu? Não tem Não tem vídeo nenhum meu Pedindo nada aí a ninguém Mas só que é assim Eu tô aqui Tô na minha casa É alugada Daqui a pouco Jesus vai me abençoar Que vai Que já tá abençoando Vou comprar meu terreno Começa a comprar E eu vou mostrar tudo pra vocês Aí começa a vir Porque fulana agora Porque tá ganhando dinheirinho Não tá mais humilde Ah, porque fulana isso Não tá mais humilde Embora as pessoas ficam sim Mas eu tenho que me alegrar É com a vitória do meu irmão Eu não posso tá aqui só pra Ficar Ô, coitadinha Ô, coitadinha de fulano Olha, gente Eu vou citar até o nome dela Aqui no canal Apesar de que eu não sou inscrita Já participei muito Das lives dela Né Eu vou citar o nome dela A Verônica A VNB Tem vídeos dela Porque do jeito que ela é Que ela fala Eu não assisto mais os vídeos É muito raro eu assistir Mas eu vou falar sim Porque o que é bom A gente tem que falar Ela não tá errada Em muitos vídeos Quando ela diz Sobre ajudar Né Sobre fazer isso Que a pessoa tem que dar os pulos Sabe por quê? Ela sabe o que foi que ela passou Pra estar onde ela tá Aí hoje Muito chama de arrogante Chama disso Chama que ela é suberba Chama disso Chama daquilo outro Mas ela que sabe Quanto ela ralou Pra ela tá onde ela tá E por que que agora Ela vai sair dando tudo De mão beijada aos outros Eu não concordo não Não concordo com esse tipo de coisa não Porque a mesma força Que Deus deu pra mim Pode dar pra qualquer pessoa Aí depois vem pra cá Dizer que a pessoa Não é mais humilde Que a pessoa não é isso Que a pessoa não é aquilo Não Não é assim A pessoa sabe o que foi que passou Pra chegar onde tá Eu sei o que eu passei Eu sei quantas vezes eu tenho que gravar Eu sei as lives que eu tenho que fazer Como vocês sabem Então a gente tem que se alegrar Com a vitória das pessoas Não é só com a derrota De ficar se compadecendo Ô fulana coitadinha Fulano coitadinha Por isso gente Que eu digo aqui O dia que eu comer ovo Eu digo Comi ovo O dia que eu comer camarão Caviar, carne O que eu quiser comer Eu posso comprar e comer Graças a Deus Então o dia que eu disser pra vocês Hoje minha comida é ovo Quantas vezes eu já postei aí No meu Na minha comunidade Fotos né Hoje Olha o meu almoço de hoje Verdura, feijão, arroz e ovo cozido Outras vezes eu postei carne Porque é a minha realidade Eu não vou ficar aqui Comendo ovo todo dia Pra dizer a vocês Que eu tô comendo ovo E a carne na geladeira Pra poder vocês me ajudar Não Não é assim Entendeu gente Não é assim Então o verdadeiro amigo Por que que eu tô dizendo isso Pra chegar onde eu tô falando aqui O verdadeiro amigo É aquele que se alegra Com a sua felicidade É quando diz Ô Cátia Eu tô tão feliz E essas pessoas Fizeram assim comigo Essas pessoas Que eu vou dizer aqui Fizeram assim Quando eu disse Que quando eu cheguei A um carro Quando eu cheguei A mais que eu já tô Com quase cinco car E essas pessoas Falam pra mim Que está feliz Com a minha vitória Entendeu gente Eu não tô no coração De ninguém Mas Jesus conhece Então por que que Quando eu tava lá embaixo As pessoas Oh Cátia Tomara que você cresça logo Você assim Aí quando eu vou crescendo As pessoas vão esquecer Da amizade E essas pessoas assim Eu vou deixar o link aqui Na descrição Vou ler aqui Vou ler aqui o nome Dessas pessoas pra você Amiga E peço a vocês Meus queridos Que façam Vão lá Não tô pedindo pra você Se inscrever não Vá lá Dê uma olhada Passei lá Olhe uns vídeos Nem que seja um minuto Ou dois Mas dê uma passeadinha Se você gostar Pra você ver o tipo De pessoa Né Aqui tem a amiga Janete Mari É a minha amiga Que tá desde o início Gente Desde o início Eu não sabia nem fazer live Eu falava Jane Como é Jane Me explique aí E ela Ali com o tempo dela toda Olha aí Rosa Olha Cátia É assim Faça assim 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 A gente se acabava na risada E eu Meu Deus Jane Como é Toda hora incomodando a Janete Sabe por quê Eu digo que ela é minha amiga Porque ela tá feliz Com a minha felicidade Como eu tô com a felicidade dela Mas tá feliz Com a minha felicidade Então é essa pessoa E eu te convido Pra você clicar no link E ir lá Dar uma passeadinha Eu não tô pedindo Pra você se inscrever Eu tô pedindo pra você Olhar o trabalho Dessa pessoa Outra pessoa aqui Amiga Dea Brooke Né Pode ir no canal Da Dea Brooke É uma pessoa Maravilhosa Que conta histórias As pessoas Mandam e-mail Se você tiver uma história Não quer se identificar Mande um e-mail pra ela Que ela vai contar Sua história É uma pessoa Excelente Uma pessoa Eu não tô falando isso Gente Porque são amigas Íntimas Entendeu minha Não é só amiga De Youtube É amiga do dia a dia Pessoas que eu converso Apesar de que eu não tenho Muitas pessoas No meu WhatsApp Mas pessoas que estão ali Pra me falar a verdade Na hora que eu preciso Não elas não são amigas Pra me dizer coisas Que eu quero ouvir São amigas Pra me dizer a verdade Eu chore Eu não gosto Eu fico de cara feia Mas me fala a verdade Entendeu gente Clica aí nesse link Da descrição Da Dea Brooke E se você conhece alguém Que tem algum problema Que tem algum caso Que tem vontade de contar E não consegue Mande um e-mail pra ela Ela não vai dizer o seu nome E vai contar a sua história Outra pessoa aqui Maravilhosa É a minha amiga Aprendendo com Terezinha Vocês conhecem Muitos de vocês já conhecem Clique aí no link E vá no canal Ela está de mudança É uma pessoa humilde Conta o que ela tem Vontade de falar Ela chega pra mim No whatsapp Olha não gostei Disse, disse, disse Que você fez e tal Se eu ficar de cara feia Eu fiquei Depois de quem incha Sem doença Desincha sem remédio Mas ela é uma amiga Que ela é sincera Ela não fica Passando a mão na minha cabeça Se ela não gostou De alguma coisa no vídeo Em alguma coisa minha Ela vai lá e me fala E aí se eu ficar zangada Eu fiquei Depois eu medito Eu digo realmente Se eu tiver humildade Eu digo Poxa fulana Fez certo Então A amizade é essa E são as pessoas Que estão felizes Com a minha felicidade Outra pessoa Que eu quero dizer aqui Gente São muitas Certo Não fiquem zangadas Se eu não citar o nome De alguém aí não Mas está aqui Mas não vai dar Pra eu falar tudo Nesse vídeo Eu vou fazer outro Pra falar Outra pessoa aqui Que eu gosto mesmo Uma pessoa muito legal A minha amiga Elisabeth Do canal Sítio Urbano Ela é artesã Gente Ela faz artesanatos Faz muitas coisas lindas Ela não aparece muito No trabalho dela Porque ela é muito tímida Aquela coisa Mas ela faz cada coisa Ensina técnicas Legais mesmo E vai lá E dá uma olhadinha No trabalho Da minha amiga Elisabeth Do Sítio Urbano Então são as pessoas Que me apoiam São as pessoas Que estão comigo Que são sinceras Eu não estou falando isso Porque Se você ver aí Não pense que eu estou falando isso Porque todas elas Assistem todos os meus vídeos Não Porque não tem como gente Mas são pessoas Que sempre estão interagindo Desde o comecinho Do meu canal Está ali comigo Kátia Faz live Kátia Tomara que você chegue Logo nas suas horas Chegou para mim Ou nem esteve A janete mesmo Kátia Mandou logo um áudio para mim Você está monetizada Eu estou vendo anúncio Nos seus vídeos E eu fiz Ah é E eu não estava nem caindo Na real direito Do que estava acontecendo Entendeu gente Então Isso aí O meu esposo A gente construindo na roça Você que está aí Assistindo esse vídeo Que gosta de construção Que quer saber um pouco Algumas técnicas Ele tem poucos vídeos Mas dá uma força Para ele gente Porque Ele quer Mostrar um pouco Do serviço dele Coisas Que técnicas Que ele tem Aí eu sugeri com ele Faz um canal Porque para não ficar Pondo aqui no meu Faz um canal Só de construção Então se vocês puderem Dá uma força lá Ele gente No canal Construindo na roça Então Eu quero que vocês Cliquem aí E vai lá Mesmo que não dê Para ir no de todo mundo Um vai em um Outro vai em outro Mas apoia aí Esse povo Porque é um povo Que está desde o comecinho E eu tenho certeza Que vai ser fiel Com você também Certo? É isso que eu tenho aqui Para deixar nesse vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado E continue aí Apoiando Rosa de Saron Variedades E para vocês aí Que não foi muito Com minha cara Não fica assim não Vai lá Dá uma olhada Em outros vídeos Vai que teve coisa Que eu falei Em algum Que você não gostou Mas pode ser Que tenha algum Que você goste Certo? Se eu já falei Alguma coisa Para ofender Alguém aqui Me perdoe Em nome de Jesus Que não é minha intenção Eu quero ser amigo De todos vocês Certo? Tchau gente Fiquem com Deus Fiquem na paz Tchau